Olá, queridos alunos, queridos acadêmicos, estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso marketing, né? Essa disciplina fantástica aí que vocês, na unidade 1, tiveram o primeiro contato com eles e tal, né? Com os fundamentos, etc. Conversamos algumas coisas aí no Mudo, no chat, etc. E foi, permitiu mais uma ampliação da visão de vocês a respeito dessa disciplina tão importante, né? Hoje eu quero tratar especificamente com vocês de alguns assuntos que vão também nos servir de base, né? Nessa unidade 2 a gente vai tratar, vamos retomar o conceito de marketing, né? Vamos retomar o conceito e também vamos falar de marketing de serviços, né? Vamos trabalhar a questão da marketing de serviços. O marketing de serviços, qual é a importância, né? Tem que lembrar que a economia de serviços hoje, se você dividir a economia brasileira, brasileira não, mundial, né? Você tem um crescimento da área de serviços e não mais da área de produtos, né? O produto ainda continua sendo importante, mas o que está mais agregado é serviços, né? Então, 60% da nossa economia, do nosso PIB, está na área de serviços, né? Vamos ver também as características do serviço e do produto, né? E vamos ver uma classificação básica para a gente ter noção do que a gente está tratando, né? Tem que lembrar que a gente vai ver no decorrer dessas aulas que serviços, marketing governamental, serviço público, marketing de serviço público, está muito afeto a área de serviços, marketing de serviços. Vamos falar daí também sobre o marketing governamental, propriamente dito, que é o marketing afeto às instituições de governo, tá? Vamos ver as definições, as características, a aplicabilidade. Ô, professor, mas tem como eu fazer marketing lá, por exemplo, na minha prefeitura? Tem. Lá na minha universidade? Tem, né? As ações de marketing, elas cabem, porque marketing é gerenciamento do mercado, centralidade no consumidor. O teu aluno na universidade, por exemplo, é teu consumidor, teu cliente, né? Aliás, deixa eu fazer um paralelo aqui, eu falo muito consumidor e clientes para vocês. Do ponto de vista técnico, antes de a gente avançar, do ponto de vista técnico, o consumidor é todo aquele indivíduo que demanda por um serviço ou um produto meu e tem renda para comprar. Ele pode comprar para mim, vai me condicionar, ele pode. Isso é consumidor. Agora, quando o indivíduo tem renda, precisa de um produto e compra de mim constantemente, estabelece a laça de relacionamento, ele é meu cliente, entendeu? Essa é a diferença. Consumidor, todo mundo que tem dinheiro é. Agora, cliente é aquele cara que compra regularmente o acesso a teu produto e serviço regularmente. Só, né, vou colocando alguns conceitos aí dentro, né? E também vamos ver aí quais são as vantagens, existe vantagens se eu, por exemplo, lá no meu departamento adotar a perspectiva do marketing governamental, a gente vai ver isso também no decorrer dessa nossa fala, desse nosso encontro. Só para lembrar vocês, né, aquela boa e velha definição de marketing que está lá no livro do Couto, está aqui no livro do Dias, está aqui no livro do Cobra, está aqui no livro do Xuxo, né, Urdã, Varajadran, enfim. Vamos relembrar o conceito de marketing, o conceito base de marketing. É o processo de planejar, executar, conceber, ter ideias, né, por preço, precificação, promover e distribuir ideias, bens, serviços e criar trocas que satisfaçam, tanto um lado individual quanto o lado empresarial. Então, essa é a definição de marketing. Por essa definição de marketing, pega tudo, desde o desenvolvimento do produto, política de preço, distribuição, comunicação. É o fecha, o arcabouço do marketing, beleza? Então, só retomando esse conceito, porque a partir desse conceito nós vamos começar a trabalhar, né. Tem que lembrar que aí fala ideias, bens e serviços. Então, eu não comercializo só bens. A ideia que se tem, muitas vezes, é que você marca e mexe só com produto físico, tangível. Na verdade, é muito mais, vai além disso, né. Bom, nós vamos definir o que é um serviço. O que diferencia um serviço de um produto? Eu estou vendendo produto ou estou vendendo serviço? Eu estou vendendo produto ou serviço? Bom, o serviço, de acordo com o Lovelock, né, um estudioso do marketing, é um ato ou desempenho que cria um benefício para os clientes, por meio de uma mudança desejada, em nome do destinatário de serviço. Ou seja, serviço é alguma coisa que eu faço, por isso que a gente diz prestar um serviço. E isso modifica a situação do meu consumidor, né. E causa uma mudança para ele, né. Uma mudança, ou para melhor ou para pior. Tu vai ver essa relação satisfação e satisfação. Por exemplo, quando o indivíduo chega na repartição pública e pede um documento para você, você vai lá elaborar o documento para ele e tal, você está prestando um serviço. E isso vai mudar para ele, vai melhorar a vida dele ou não vai melhorar a vida dele. Quer dizer, isso tem um impacto. Então, o Lovelock aqui, ele coloca que o serviço é um ato, é um desempenho, é uma prestação, é uma ação que cria uma mudança no meu mercado consumidor, certo? Serviço é um desempenho essencialmente intangível. Aí começam as diferenças. Por exemplo, serviço é uma coisa que você não consegue pegar, você não consegue medir. Quer dizer, a gente até cria escalas para medir serviço, do ponto de vista de satisfação. Mas serviço não é palpável. Por exemplo, você diz assim, eu quero um produto, um computador, um notebook como esse meu aqui. Eu pego, ele tem dimensões, ele tem a descrição do produto. Agora, quando eu falo serviço, por exemplo, você vai em uma consulta médica, é um serviço. Você consegue pegar consulta médica, mesmo avaliar ela. Qual é a avaliação que você dá? Então, o serviço tem essa característica. E eu trabalho com a questão de serviço de coisas intangíveis. Por exemplo, eu presto serviço dando aulas. Toda vez que eu gero uma aula, você não consegue pegar, a não ser que você grave ela, como está acontecendo aqui. Mas se eu repetir essa mesma aula, ela sai diferente. O serviço não tem, não guarda uma linha. Por exemplo, um produto, você coloca na linha de produção e vai sair igual lá. Então, o serviço tem peculiaridades. Tem coisas intangíveis, tem partes intangíveis. Quer dizer, uma coisa, serviço religioso. Você vai na tua confissão religiosa lá, vai na missa, no culto, etc. Você pergunta para o indivíduo, como é que foi o serviço religioso? Ah, um vai dizer assim, ah, o culto foi legal. O outro, não gostei. Você pergunta, como é que foi a missa do padre? Ah, hoje foi joia. Não, o outro vai dizer... Então, é uma variabilidade muito grande, sabe? Serviço é uma coisa... Quem trabalha com serviço, tem que ser bom de marketing, senão... E o serviço, via de regra, não resulta da propriedade. Eu dou uma aula para vocês, mas a aula não é de vocês. É minha. Vocês não têm a propriedade do serviço. O serviço pode ou não pode estar ligado a um produto físico. Agora, tem uma característica interessante aqui. O serviço pode ou não estar ligado a um produto físico. Via de regra, pessoal, a regra é assim. Todo produto, ou a maioria deles, traz em si um serviço agregado. Certo? Então, por exemplo, eu compro uma TV. Eu trago um serviço de assistência técnica agregado a ele. Mas ele é um produto. O serviço está agregado. Agora, nem todo serviço, ou a maioria dos serviços, não traz um produto físico junto. Entende? Por exemplo, consulta ou advogado não traz um produto físico junto. Então, tem diferença entre produtos e serviços. Tem formas de marketing. A moçada da publicidade e propaganda sabe também como comunicar serviço e como comunicar produto. A dificuldade que tem. São questões tangíveis e intangíveis. Então, a gente vai discutindo isso no decorrer. Só para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro, esse é um dado um pouquinho ultrapassado, mas ele é de 2010, esse dado, ele dizia que a nossa economia era em torno de 55%, 58% era serviço. E hoje isso deve estar na faixa de 62%, por aí. A economia de serviços, prestação de serviços gera muito dinheiro. Marketing de serviços. Por isso que o marketing de serviços vem se desenvolvendo. Quais são as características? Como é que eu separo um produto do serviço? Quais as características de um serviço em marketing? De marketing de serviço. Isso é uma coisa extremamente importante, a gente tem que saber essa base. Primeiro é a intangibilidade. Serviço é intangível, como eu já falei. Tem serviço que você não pega. Você não consegue pegar uma consultoria, uma consulta médica, uma aula, você não consegue pegar. Ela é intangível. Por exemplo, uma consulta ao psicólogo. Ou mesmo assim, por exemplo, você pede lá uma ideia, o cara desenvolveu uma ideia para você. Ele está prestando um serviço para você. Desenvolver propriamente uma... Vamos supor, eu peço para desenvolver uma campanha de comunicação para mim. Isso é um serviço. Ele vai me entregar um produto que é uma base, que é um combo. Mas o fato, as ideias, o desenvolvimento e tal, isso tudo é serviço. E isso a gente não consegue pegar. Ele é intangível, na sua maioria. É intangibilidade. Ele é heterogêneo. Você tem serviço de tudo, de tipo. Está lá no e-book de vocês. Você tem várias formas. Não é um modelo... Não é padrão. Consulta médica é padrão. Não é. A gente sabe que tem essa especialidade. Então, o serviço é heterogêneo também. Serviços financeiros e tal. Perecibilidade do resultado. O resultado é perecível. Por quê? Porque o cara te presta o serviço. Beleza. Vamos supor, um serviço de entretenimento. Eu vou ver uma peça de teatro. O cara lá prestou o serviço para mim. O resultado... Eu fico satisfeito durante um determinado período. Passou aquele período, eu esqueci e tal. Não é que nem um produto, que eu levo produto, televisão para a minha casa. Ela dura dois anos, três anos e está lá. O serviço é mais perecível do ponto de vista do resultado. Eu esqueço mais rápido. Eu consumo. Ele se autoconsome mais rápido. Certo? Por isso que, assim, você atende alguém bem na tua repartição pública, o cara sai contente e tal, 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 tal. Dali a uma semana, duas semanas, ele já esqueceu. Ele foi bem atendido. Então, o serviço tem essas agruras. Mas faz parte do marketing. A simultaneidade da produção e consumo. Outra coisa interessante, serviço, assim, serviço e produto. O serviço, ele está sendo gerado, ele está sendo prestado no mesmo momento. Então, ele está sendo gerado no momento ali que o indivíduo está consumindo. Por exemplo, eu vou dar uma consultoria para o empresário e tal. À medida que ele vai me fornecendo informações, eu vou dando as dicas, vou falando para ele, olha, mexe aqui, mexe ali, o serviço, ele é gerado. Não é que nem um produto que você faz, um protótipo, lança, tal. Aí você coloca a tua linha de produção, estoca ele lá, deixa na estocagem, tal. Daí transporta, daí vende, daí pega, daí encomenda, bravado. Não. Serviço é assim. Gerou, consumiu. Na maioria das vezes, né? O cara está gerando serviço e está sendo consumido quase que simultaneamente. Então, essa é uma característica extremamente importante de serviço. Há uma volatilidade na questão de serviço. E aí a turma do marketing de serviço tem que enquadrar processos para atender esse novo mercado aí, né? Certo? E o relacionamento do serviço é baseado no cliente. É na pessoa. É direto. Então, assim, não tem como, por exemplo, você... Ah, estragou a tua geladeira. Ah, você liga lá para o 0800 pelo saque, não sei o quê, alguém vai te atender. Não. Serviço é assim. Gerou serviço. Deu problema, o cara vai te procurar. Aí eles vão estar lá direto tentando conversar com você. É um canal direto, consumidor, prestador de serviço. Essa é uma característica muito marcante do serviço. O serviço está mais em proximidade, né? Nesse sentido. Certo? Agora, quais são as diferenças básicas? Então, eu passei para vocês agora e foram as características básicas do serviço, né? Em tangibilidade, heterogeneidade, perecibilidade, simultaneidade e relacionamento baseado no cliente. É mais próximo. Agora, nós vamos para as diferenças entre bens e serviços. Tem diferença, professor? Tem. Grande diferença. E essas diferenças vão dizer para você, gestor, administrador, como é que você vai desenvolver processos ou estratégias de marketing. Uma estratégia para produto, ela não é a mesma que uma estratégia para serviço, né? Sistema de entrega e distribuição. Então, são coisas, assim, bem diferentes. Quais são? A primeira delas é que, em se tratando de serviço, os clientes, eles não obtêm a propriedade do serviço, né? Por exemplo, você peça uma consultoria na área de informática. Você vai lá, dá as dicas para o cara. Mas o background, o conhecimento, a base, está com você, prestador. O cara pagou para você pela hora de consultoria, de informática, ou você pagou promédio por uma consulta, tal, tal, tal. Ele te consultou, você sai dali, mas você não leva a propriedade da consulta embaixo do braço. Você paga, mas você não tem a propriedade propriamente. Não é que nem um carro, por exemplo. Comprou um carro, uma televisão. Você pagou na loja, você põe embaixo do braço, é teu, é propriedade. O serviço não. O serviço é uma coisa mais etérea, assim. Entendeu? Então, isso tem que ser... O que eu preciso fazer? Eu preciso prestar... Uma vez que o resultado é rapidamente esquecido, é pericível. Uma vez que ele não leva a propriedade, eu tenho que desenvolver estratégias de marketing para trazer esse indivíduo para o meu lado. Fazer com que ele repita a compra comigo. O uso desse serviço, certo? E não fale mal de mim, né? Então, já vamos pegar um gancho aí. Marketing governamental. O que vai acontecer? Você presta o serviço para o indivíduo. Se você prestar um serviço bom, 15 dias depois ele esqueceu. Se você prestar um serviço ruim, ele vai destruir a tua imagem. Ineficiência, aquela coisa toda. Então, veja como a gente trabalha no marketing governamental. É bom a gente ter esse conhecimento de marketing governamental para poder adotar posturas e estratégias adequadas. Qual que é a outra diferença entre bens, mercadorias, produtos e serviços? Os produtos dos serviços são realizações intangíveis. Os produtos são tangíveis e os serviços intangíveis. Produtos se pede, serviço não tem como pegar. E aí eu vou ensinar para vocês uma pesquisa de satisfação para medir isso. No serviço há o maior envolvimento dos clientes no processo de produção. Produzir um carro, ninguém foi lá na fábrica da Volkswagen, da Ford, da Nissan, etc. E talvez ajudar a produzir. Coloca o para-choque aqui. No serviço, para você poder prestar o serviço para o indivíduo, o indivíduo tem que estar te fornecendo informações. Viu, o senhor quer uma refeição? Pois não. Refeição do que o senhor quer? Então o indivíduo tem que estar ali dando informações para você poder gerar o serviço para ele. Entendeu? Então, o produto não. O produto tem uma especificação técnica, a fábrica faz. O serviço, você, prestador, precisa que o cara acende na tua frente e te diga o que ele quer para você poder gerar. É na hora. Essa é uma diferença básica também. Outras pessoas podem fazer parte do produto. Então, os produtos, assim, outras pessoas podem entrar na jogada. Ah, um fabrica, outro armazena, outro distribui. No serviço, não. Você fabrica, você distribui, é tudo mediado. A maior variabilidade nos insumos de produtos operacionais. Então, o produto tem maior variabilidade. Se bem que serviço também varia de um para o outro. Então, há uma maior variabilidade nessa questão de serviços aí. Muito embora o produto tenha o desvio padrão na área de produção, mas os serviços vão variar muito mais. É uma taxa maior. Então, por isso que você não presta um serviço da mesma maneira. Ah, não, vai ser igualzinho. Serviço tem essas variabilidades. O que nós, administradores, trazemos? A gente estabelece um padrão normal de variabilidade. Se tiver dentro desse padrão, está ok. Saiu fora desse padrão, a gente reformula o processo. Reformula o serviço, treina, funcionário e tal. Aquela coisa estoura. É muito mais difícil, né? Muitos serviços são de difícil avaliação pelo cliente. Tem serviço que você pede para o cliente, você viu? Avalia. Você foi... Por exemplo, atendimento é o serviço clássico. Como é que é o atendimento? Me dá um atendimento. Aí o cara tem atendimento e tal. Como é que eu avalia o atendimento? Então, é de difícil avaliação. A satisfação. Como é que eu avalia a satisfação? O serviço é bom ou ruim? O que é bom ou ruim? Então, tem toda essa variabilidade aí dentro dos processos todos. Mas a gente tem técnicas para fazer isso. Normalmente é uma ausência de serviço. Produto você estoca. Serviço não tem como estocar. Então, ó, me viu? Me dá aquela aula lá, me dá aquela consultoria, me dá aquela campanha de publicidade. Não, não dá. Isso é serviço. Tem que ser gerado na hora. Não é que nem produto que se armazena. Então, são diferenças básicas. No caso do serviço, o fator tempo é muito relevante. Quem precisa do serviço, precisa para agora. É o termo de urgência. Ele não consegue esperar. Não é o caso de produto. Muito embora, às vezes, a gente quer um produto para ontem. Sim. Mas, no caso do serviço, quando o indivíduo procura um serviço, como diz o outro, é porque ele está precisando mesmo. Ele não pode adiar. O cara vai ao médico e não vai ficar adiando. Ele precisa de uma consultoria para a empresa dele e não vai adiar. Ele vai na repartição pública tirar um documento, uma cota e não pode esperar. Então, há uma urgência maior em serviços em relação a produtos. Isso é típico. E isso é importante para nós de marketing governamental. O usuário cidadão que demanda serviço na minha repartição, no meu órgão, ele tem urgência para resolver os problemas dele. Claro que tem todo um trâmite, etc. Mas, o segredo é agilizar o processo para que o usuário cidadão não fique chateado e detone a nossa imagem. Muito bem. Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos. O serviço pode ser físico, a pessoa vai lá te entregar na porta ou pode ser eletrônico. Hoje, por exemplo, você pede alguns serviços, você tem resposta via remoto, via informática, via eletrônico. Então, mensagem... Quer dizer, os serviços são mais ágeis nesse processo todo. Não é que nem o caso de produto. Pedir uma máquina fotográfica, o cara vai ter que embalar, colocar no meio físico, alguém vai ter que entregar para mim e tal. Então, o serviço é mais rápido. Tem coisas que não demandam o cara levar lá para você. Ou você tem que ir até lá. No caso, por exemplo, você precisa de um serviço de massagens. Tal, lá. Tem que ir lá. Fisioterapia. Tem que ir lá. Muito bem. Com relação a... É preciso que fique evidente essa diferenciação entre serviços e produtos. São formas diferentes de desenvolver estratégias mercadológicas. Muito bem. Vamos para uma classificação de serviço segundo o Surcho. Os serviços, eles são baseados em pessoas... Tem duas formas. Mão de obra especializada e não especializada, profissionais de nível superior. Então, por exemplo, prestador de serviço. O médico, advogado, agrimensor, o publicitário, o administrador. São baseados nas pessoas. As pessoas é que prestam esse serviço. Ou pode ser de serviço baseado em equipamento. Tem, tem sim. Automatizado. Por exemplo, monitorado por operadores não especializados. Quer ver uma coisa? Serviço de vigilância. Talvez você contrate lá um serviço de vigilância na tua casa. Você tem os caras lá que instalam câmeras na tua rua e alguém fica lá no escritório monitorando. É um serviço feito através de máquinas. Um operador opera essas máquinas. Se chega, por exemplo, é muito comum a maquininha de café. Maquininha de café é um serviço prestado por máquina. Você chega lá, aperta, coloca o dinheiro, seleciona lá e tal. Ou o refrigerante, ou coisa parecida. Então, são serviços. Ah, autoatendimento de banco é serviço. Se chega lá e... Ó, eu quero emitir um talão de cheque. Antigamente você tinha que ir a agente. Hoje não. Se chegar lá, passa o teu cartão, digita o da Z, sai. Você mesmo faz o depósito, você faz o saque. São serviços por máquinas, por equipamentos. E tem aquele serviço que é imprescindível pelas pessoas. Olha só. No caso de marketing governamental, pessoal, é serviço de pessoas na sua maioria. Apesar de que alguns órgãos nossos de governo estão adotando máquinas. Por exemplo, hoje, grande parte das suas demandas... Você está no caso aqui, o Detran e os nossos amigos servidores do Detran. Grande parte dos serviços do Detran hoje estão sendo incorporados via meio eletrônico. Você faz uma boa parte. Só, claro, teste de carteira, você tem que ir lá. Não vai ter jeito mesmo. Mas algumas coisas estão sendo feitas por máquinas. Remotamente. Automatizado. Certo? Agora, tem coisa que precisa. Por exemplo, você pega advogado. Você tem que consultar o cara. Não tem jeito. Médico. Não tem jeito. Administrador. Publicitário. Você tem que conversar. Não vai ter jeito. Então, mais algumas coisas são feitas por pessoas e feitas por máquinas. Beleza? Mas também, vamos pegar os quatro P's agora e vamos aplicar para a área de serviço. Então, assim, o produto, o serviço diz respeito ao processo de geração. Não é de fabricação, como é lá no produto. Então, a geração do serviço, como que ele é gerado, como que ele é executado, qual o grau de padronização e o grau de customização. Tem um termo muito importante na área de serviço. Serviço tem um fator chamado customização. Porque como eu presto um serviço, entre aspas, individual, eu estou prestando serviço para um usuário, para um cidadão, que não é igual a outra demanda, na sua maioria. Isso chama-se e-marketing de customização. Quando eu desenvolvo um produto ou serviço específico para uma pessoa, chama-se customização. Beleza? No caso aqui, nos quatro P's aplicados a serviço, é a geração, é o processo. O P-P-P, produto, seria o P-Serviço, seria o processo. Preço. É o caso, o preço recebe muitas denominações. No caso, por exemplo, de serviços, é taxa, honorário, aluguéis, pedágio, comissão, bonificação. Na área de serviço, se fosse na área de produto, eu estava colocando o preço com base no custo de produção, mas a minha margem. Aqui não, aqui é uma taxa. Quanto que se paga para usar o software do meu computador? Uma licença, você me paga uma taxa lá, um valor X, entendeu? Quanto que se me paga para usar uma consulta médica? É um valor X do conhecimento do profissional. Então, o preço aqui, ele é denominado de taxa, de bonificação, de honorários, pedágios, comissões, etc. Comissão de venda, por exemplo. O cara faz o serviço de vendas para você, está comendo comissão. Distribuição ou praça. No caso de serviço, está envolvido com... O que é o P-PRAÇA para serviço? É acessibilidade. O P-PRAÇA em produto é entregar o produto lá para a pessoa, ou localização. Aqui no caso de serviço, é acessibilidade. O indivíduo, no caso de serviço, ele precisa acessar. Ele precisa saber onde é que está o serviço. Onde é que está um dentista? Onde é que está um profissional X, um profissional Y, para me prestar o serviço? Eu tenho que acessar, eu tenho que ter o telefone dele, eu tenho que ter o e-mail dele. Aqui, o P-PRAÇA diz respeito à acessibilidade. Onde é que eu tiro a carteira de motorista? Onde é que eu tiro o documento, não sei do que. Onde é que dá o acesso? Onde que dá o acesso? Isso tudo. E a promoção e comunicação? Aí, no caso da área de serviço, não vai variar muito. A utilização das ferramentas de propaganda. Aqui, o P-Promoção, o P-Comunicação, tanto em... Claro que eles têm características em função do que você está tentando anunciar. Mas, assim, as ferramentas de comunicação com o mercado, elas não variam muito em relação de produto e serviço. Tanto no produto como no serviço, eu vou ter a publicidade, a propaganda, o merchandising, as relações públicas e a promoção de eventos. Que são os cinco elementos base da comunicação com o mercado. Marketing, escola gerencial. Então, não vai variar muito isso, só que você vai ter que fazer uma adaptação da mensagem publicitária, da essência, para a área de serviço. Uma vez que o cara não toca, né? Por exemplo, viagem. Viagem, você não compra um produto, você compra um serviço. Então, o pessoal que desenvolve a comunicação vai ter que descobrir uma linguagem de dizer que aquela viagem, que aquele serviço que está sendo oferecido é bom e tal. Enfim, aí é... Muito bem. Então, serviços e marketing de serviço e marketing de produtos são abordagens diferentes. Guardo uma essência básica, que é a relação de troca, mas abordagem diferente. E os quatro P's também têm suas variabilidades. Agora, nós vamos falar de marketing governamental, que é a parte aqui que nos interessa. Agora, nós entramos no nosso assunto, da hora avante, e nós vamos falar um pouco sobre marketing governamental. Então, marketing governamental está dentro da área de serviço, beleza? Esse é o princípio básico, está lá dentro. Marketing governamental ou marketing do setor público... Por que governamental ou setor público? Porque governo é o Estado politicamente organizado. São os, como diz lá, os teóricos lá. É os aparelhos do Estado. É a escola, é a prefeitura, é a Câmara de Vereadores, é o DETRAN, é a delegacia, é a universidade. Então, esse marketing de serviços dentro do marketing governamental, que diz respeito à gestão da coisa pública. Muito bem, o setor público, de uma forma simples e objetiva, o marketing governamental, o marketing do setor público, de uma forma objetiva e simples, direciona toda a capacidade operacional, tecnológica e de processos, visando atender as necessidades e desejos de quem? No caso aqui, do usuário cidadão. Vamos, no marketing de produtos e serviços privados, eu chamo esse cara de cliente ou consumidor. Aqui, no marketing de serviços ou no marketing governamental, eu chamo ele de usuário cidadão. Beleza? Então, aqui é você mobilizar toda a tua estrutura estatal, toda a tua estrutura governamental, toda a tua estrutura do setor público, as tuas operações, a tecnologia, as pessoas, os processos visando atender quem? O usuário cidadão. Que é, efetivamente, quem paga por esse serviço e quem demanda que o Estado organize, etc. Então, o enfoque é nesse indivíduo. Esse é o nosso consumidor, esse é o nosso cliente. Encare esse indivíduo como cliente. Até porque, se ele não existisse, não existia a minha repartição, a tua repartição, o órgão tal, o órgão XY. É ele que demanda serviço. Então, o marketing governamental vai tratar essa relação. Usuário cidadão, serviço demandado e processos das instituições. Beleza? Vamos lá. Também tem uma definição aqui. O marketing governamental envolve um conjunto de técnicas e ações cujo objetivo é aumentar a dimensão pessoal e administrativa do executivo ou legislativo perante a população e garantir uma boa imagem. Quer dizer, prestar um serviço adequado para criar uma imagem boa do executivo, do legislativo, do judiciário, dos órgãos governamentais junto à população, ao usuário cidadão, etc. Que, para nós, em marketing, a gente denomina de cliente. Que é o que efetivamente demanda os nossos serviços. Então, aqui já é uma... Está mexendo com a imagem. Criar uma boa imagem. Diga-se de passagem que, em determinados momentos, a gente não tem uma imagem ideal dos nossos órgãos governamentais, governo e tal. Muito bem. Importante. Na perspectiva do marketing governamental, tudo que o órgão público faz, independente do órgão público, independente da estrutura de governo, tudo que o órgão público faz, ele direciona para atender o usuário cidadão. Volto a insistir na tecla, usuário cidadão. Os serviços oferecidos. O que eu ofereço? Os processos de geração desses serviços. O atendimento feito pelos servidores. visa a eficiência, a eficácia e as demandas desse usuário. E a efetividade, as demandas desse usuário. Ou seja, todas as ações do marketing governamental, pessoal, estão direcionadas ao atendimento das necessidades e desejos do usuário cidadão, do cliente, do consumidor, afora. Então, isso é uma coisa de extrema importância. As nossas instituições de Estado, de governo, o marketing governamental, vai trabalhar isso. Como é que nós podemos atender bem o cidadão, o usuário cidadão? Essa, como é que eu vou mobilizar a minha tecnologia, o meu pessoal, as minhas operações, a minha estrutura, para prestar um bom serviço e criar uma boa imagem, uma imagem de eficiência, eficácia e efetividade. Aí, pessoal, eu quero falar com vocês, dentro do marketing governamental, três conceitos básicos que eu já citei aqui. Marketing governamental, eles vão estar em cima de três conceitos básicos, de um tripé do marketing governamental. Guardem isso. Tripé do marketing governamental. Eficiência na prestação de serviço. Eficácia e efetividade. O que é isso dentro? Bom, isso a gente aplica em empresas de uma maneira geral. Mas, em específico, aqui eu estou trazendo para o marketing governamental na seguinte proposta. O que é eficiência? A palavra eficiência. Eficiência, se você for no dicionário, e para nós, da área de gestão, é fazer bem feito uma tarefa. Beleza? É isso. O que é eficiência? Bom, você tinha que transportar a água de A para B. Você transportou bem, você é um ser eficiente. Você é um funcionário eficiente, o processo é eficiente, tal. Fez. Então, isso é eficiência. O que é eficácia? Eficácia vai além de eficiência. Eficácia é outro tripé do nosso triangulozinho. Eficácia é fazer bem feito com resultado. Entendeu? Ou seja, não basta eu fazer bem. Não, mas o indivíduo chegou aqui na minha repartição, aqui na universidade, eu atendi bem ele, eu dei encaminhamentos para você. Tá, tudo bem, mas resolveu o problema do indivíduo? Não. Então, você foi eficiente, mas você não foi eficaz. Eu gosto de lembrar, para aqueles que são mais contemporâneos, eu gosto de lembrar a seleção de futebol, nós brasileiros gostamos de futebol. A seleção de futebol de 82, extremamente eficiente. Seleção, muito belo o jogo deles. Mas fomos eficazes? Não, perdemos, voltamos para casa. Então, eficaz é fazer bem feito, eficaz é fazer bem feito com resultado. Beleza? Isso no serviço público, na gestão, no marco de governança, não. É extremamente importante. Fazer bem feito com resultado. Atender o indivíduo, as suas expectativas, suas necessidades e resolver o problema dele. Isso é eficiência e eficácia. E o que é efetividade? Que é o último do nosso triângulo. Efetividade é fazer bem feito com resultado perenemente, sempre. Ou seja, fazer sempre dando resultado, sempre bem feito com resultado ao longo do tempo, se repetir. Não adianta aquele indivíduo que pilota. Alguém de nós voaria num avião daquele indivíduo que ele pilota bem nas primeiras semanas, nos primeiros dias do mês. Nos últimos dias do mês ele pilota mal. Não. Efetividade é assim, prestar um serviço bem feito sempre. Sempre. Não é dar uma aula boa hoje, é dar aula boa sempre. Dar uma boa com eficiência, que os alunos aprendam com resultado, no meu caso, e sempre. Perenidade. Então, esses três conceitos, pessoal, fundamentais em marketing governamental. Extremamente fundamentais. No marketing governamental, pessoal, nós precisamos lembrar desses três conceitos. Você que está estudando isso aí, leve isso à série. É fundamental na boa imagem, na aplicação do marketing governamental. Tá? Conceitos aí, tá? Certo? Bom, por que que eu preciso adotar, mas eu não, minha repartição, meu órgão de governo, minha repartição, não precisa. Precisa. Por quê? Quando eu adoto perspectiva de marketing, então, perspectiva de marketing, atender necessidades e desejos, relação de troca com eficiência, efetividade e eficácia, né? Quando eu adoto isso, né? Eu começo a melhorar os meus processos, eu começo a melhorar o meu atendimento e eu começo, eu começo a ver uma série de resultados. Quais são os resultados? Primeiro, melhora, pessoal, o relacionamento entre órgão público e sociedade. A sociedade, em última instância, o usuário cidadão é quem nos paga, é quem paga os órgãos, né? A estrutura, o prédio, as máquinas, é ele quem paga. É ele quem paga o salário dos servidores, enfim, uma série de fatores. Se a gente presta um serviço bem feito, eles começam a melhorar a nossa imagem, facilita o relacionamento da sociedade. Vocês devem ter ouvido, ah, mas isso não funciona, ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quando você adota princípios de marketing governamental, deficiência, eficácia, efetividade, quando você se preocupa com o usuário cidadão, você começa a gerenciar, através de índices de satisfação, aplicação dos 4Ps, etc e tal, no marketing governamental, você começa a ter ganhos, ganhos significativos, certo? Da sociedade. Dá mais segurança para o servidor, porque se eu aplico um processo e eu procuro melhorar esse processo, e eu me esmero nesse processo de atendimento, seja lá da geração de serviço, o servidor fica mais, né, firme, né, mais seguro. Aprimora a relação com a mídia, né, e a gente sabe, a gente que trabalha no setor público sabe, que às vezes há conflito entre a mídia, a imprensa, escrita, falada e tal, e propriamente os órgãos públicos, né, isso acaba melhorando. E estabelece uma comunicação integrada com o público por meio de ferramentas, ou seja, o marketing, ele vai estabelecer uma comunicação mais efetiva através das ferramentas de propaganda, de publicidade, de merchandising, de relações públicas. Se vocês aplicarem isso no dia a dia da sua instituição, da sua organização, da sua repartição, vocês vão ver que vai melhorar a coisa, né. Então, o marketing governamental tem essa característica, né. Então, pessoal, falamos sobre marketing e marketing de serviços, a diferença entre marketing de serviços e marketing de produto. Entramos em marketing governamental, estabelecemos três conceitos, base, eficiência, eficácia e efetividade, e falamos aqui das vantagens de se adotar o marketing governamental, certo. Então, nesta unidade, vocês vão tratar isso. Gostaria que você estivesse lendo o e-book, que você estivesse formulando perguntas, conversando nos chat, trocando ideias, me perguntando no mundo sobre essa questão do marketing governamental, que envolve as instituições públicas, envolve as repartições, certo. Estudem, releiem o material, vejam aquele material de apoio que eu pedi para vocês, e dúvidas, vocês podem me perguntar e me acessar, né. A todos vocês, um bom estudo dessa unidade 2, e nos vemos na unidade 3, ok? Um abração. Tchau. 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 Tchau.